Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre o governo americano e a derrubada recente de um OVNI, principalmente no Alasca, pelo governo americano e no âmbito tecnológico inacreditável. Quando você pensa que um F-22 não é capaz de derrubar um OVNI, saiba que muitos desses aviões já estão equipados com tecnologias secretas. Por exemplo, os navios na marinha, os navios de guerra hoje, eles dispõem de duas tecnologias que não é divulgada a público. Primeiro, eles possuem a capacidade de se tornarem invisíveis, não só perante ao radar do inimigo, mas também ao olho nu. Hoje em dia a marinha americana dispõe de uma tecnologia que o navio inteiro fica invisível e aí você não consegue localizar onde está aquele navio. E eles possuem também uma outra tecnologia, que eu ainda vou fazer um vídeo bem detalhado, que é uma barreira magnética. Eles criaram um dispositivo magnético que, caso um míssel vá em direção ao navio, esse campo magnético impede que o míssel chegue no seu destino e destrua um porta-aviões. Então, por exemplo, se um míssel atingir um navio, antes dele atingir um navio, quando ele entrar no campo magnético, ele já é explodido, evitando, por exemplo, o impacto no próprio navio. São tecnologias hoje que existem, tecnologias de ponta e que não são reveladas. Por exemplo, armas a lasers, que estão equipadas em navios em porta-aviões, pelo mar aberto, inclusive no mar báltico, pelo governo americano, mas não é revelado ao público. O público pensa que a maioria dos soldados fica usando AK-47, M4, mas não é, meu irmão. Os caras já estão num nível tecnológico absurdo. Eu, por exemplo, eu tive contato com um oficial do governo americano, brasileiro. Eu não vou poder falar muita coisa, nem vou falar, mas ele me revelou que hoje em dia os pilotos de aviões, eles não mais tripulam o avião. Hoje em dia, os maiores caças de ponta do governo americano, eles são capazes de voarem sozinhos e que muitas vezes o piloto, ele tá dentro de uma cabine de forma terrestre. O piloto tá dentro da cabine de forma terrestre, pilotando o avião sem estar dentro do avião. E isso não é revelado ao público. Quando você pega, por exemplo, Top Gama Verique, você vê o que? M4, fuzil, essas armas convencionais, o avião com aqueles torpedos. Meu irmão, isso é tecnologia da década de 60. Nós estamos em 2023, já passou 60 anos. Você acha que os caras continuam com a mesma tecnologia? É claro que não. Só que na hora de fazer filmes, eles vão passar aquela sensação que não, o F-22, aqueles aviões antigos, eles utilizam ainda. Aquelas armas assíncronas de tiroteio, igual na Segunda Guerra Mundial. Não, não é assim mais. A coisa mudou muito. Então nós vamos falar hoje sobre esse assunto. Peço pra vocês deixarem o like de vocês, extremamente importante pra ajudar a divulgar esse projeto. E também, tá, quem quiser conhecer o meu trabalho, na descrição do vídeo você conta com o nosso veículo de comunicação oficial. No momento as vagas estão encerradas, quando forem abertas, você vai saber por lá, tá bom? Pois bem, senhores, é um fato bem curioso, né? Hoje nós temos aí, tá, um general da aeronáutica dos Estados Unidos que se aposentou e ele decidiu falar sobre o abate de um OVNI que ocorreu no Alasca pelo governo americano, cara. E assim, é um fato curioso, né? Eu vou colocar o trecho do vídeo pra você poder entender. E basicamente os caras conseguiram abater um OVNI. Muitas pessoas pensam que hoje em dia o exército usa tecnologias retrógradas. Meu irmão, toda a tecnologia que você usa, toda a inteligência artificial hoje que você conhece, essa tecnologia veio dos militares. Mas computadores, placas de vídeo, tudo que existe hoje de âmbito tecnológico começou primeiro no governo americano. Ah, mas eu vi o filme do Steve Jobs. Fica tranquila aí. Na verdade, o governo, o exército americano, ele tá 100 anos à frente em âmbito tecnológico do que nós estamos agora. 100 anos à frente. Então, os caras têm armas da laser, os caras têm naves de invisibilidade, os caras conseguem distorcer o tempo, fazer com que naves percorram com uma super aceleração e freiem, sem que as pessoas dentro da nave virem purê de batata. O nível tecnológico hoje do governo é muito maior do que sequer a gente consegue imaginar. Vamos rodar essa entrevista pra você poder entender, ó. Sob o comando do presidente dos Estados Unidos, cascas do comando aéreo do Norte, olha lá, ó. Sob o comando do presidente dos Estados Unidos, cascas do comando aéreo do Norte derrubaram com sucesso um objeto voando em alta altitude na costa norte do Alasca. Foi detectado ontem, novamente, pelo Norte e enviado a aeronaves para observá-lo e ver o que era. Olha os caras falando, tá? E em seguida foi tomada a decisão de derrubá-lo. O objeto era do tamanho de um carro pequeno. Portanto, não era semelhante em tamanho ou forma, olha só, e não entendemos o propósito completo. Não temos nenhum, não temos nenhuma informação que confirme um propósito declarado por esse objeto. Agora, olha que fato curioso, né? Olha só que fato curioso. Eu vou voltar a imagem aqui só pra vocês entenderem. O objeto do tamanho de um carro pequeno não era semelhante em tamanho ou forma. Ou seja, é um objeto que não se era conhecido pelo governo americano. Quando a gente fala aqui que era conhecido, por exemplo, um caça, ele é conhecido pelo governo americano. Uma nave, um disco voador é um modelo conhecido. Então, a nave que estava sobrevoando a Alasca, ela não era catalogada pelo governo americano, tá? A forma geométrica dela, ninguém sabia o que que era. E eles não entenderam o propósito daquela nave. Eles nem sabem o porquê estavam lá. Não temos nenhuma informação que confirme um propósito declarado para esse objeto. Quando eles falam isso, eles tentam se comunicar com a nave. Eles fazem a abertura do rádio para ver se a nave vai se comunicar. Aí, se não ocorrer comunicação via rádio, eles voam do lado da nave. Eles balançam a asa para ver se a nave vai se comunicar. Porque muitas vezes a nave não tem rádio ou rádio está falhando. Eles se comunicam com essa questão aí de balançar a asa. Então, ocorrem tentativos de comunicação. E não conseguindo confirmar nada, eles vão lá e abatem. E acredite se quiser, a FAB brasileira faz a mesma coisa. Se tiver um avião sobrevoando território brasileiro, os caras tentarem comunicação via rádio não conseguirem, os caras tentarem balançar as asas para ver se a comunicação física não conseguirem, se os caras tentarem escoltar a nave para o aeroporto mais próximo não conseguirem, os caras derrubam, tá? Então, isso já é comum. É um protocolo de segurança internacional, tá bom? Então, olha só. Esperamos ser capazes de recuperar os destritos, já que eles caíram não apenas dentro do nosso território. Então, vai ser um destrito em outra região também, tá? Mas nós acreditamos ser água congelada. Então, um esforço de recuperação será feito. Conseguimos colocar alguns aviões de casta em volta dele, antes da ordem de derrubá-lo. É aquilo que eu falei, né? Os caras tentaram se comunicar com a nave. E a avaliação dos pilotos foi de que a nave não era tripulada. A avaliação dos pilotos foi de que a nave não era tripulada. E há procedimentos que precisam ser seguidos antes de escalar para algo assim. É o que eu falei. Então, os caras observaram que a nave não tinha piloto na nave. E isso aí já contribuiu para a queda da nave de forma mais rápida, tá? Baseado, sim, em uma ampla e profunda experiência, quem pode ser o dono ou ter pilotado esse objeto? É uma pergunta que tem que ser feita, né? E aí, eu não tenho ideia. E aí, é aquilo que eu falei para vocês, ó. É aquilo que eu falei para vocês. Um objeto voador não identificado é um OVNI. Não quer dizer que um OVNI é um disco voador de um Grey, de um réptil paraná-proloviano, é isso. Disco voador é uma característica cinematográfica. Você pode ter um caça, um F-22, que é um OVNI. Porque OVNI é objeto voador não identificado. Pode ser uma nave que não esteja identificada. Pode ser um cubo voando que não está identificado. Nem todo OVNI é um disco voador, tá? E aí, o que acontece? Os caras sobrevoaram, escoltaram a nave, voaram do lado da nave e percebeu que não tinha piloto na nave. Era um drone. Todo avião que não tem piloto é um drone, tá? Se você pegar um F-22 e você pilotar um F-22 remotamente, ele é um drone. Qualquer nave que voe sem piloto é um drone. O que é um drone? É um homem controlando uma nave à distância. Isso é um drone. Então, se você pegar um F-22 e controlar a distância, é um drone. Se você pegar um disco voador e controlar a distância, ele é um drone. Então, essas são nomenclaturas utilizadas pelo Exército e de forma internacional. Então, o que acontece? Você tinha lá um OVNI e um drone. Esse drone não tinha piloto e era algo que não tinha antes sido catalogado pelo governo americano. E aí, os caras tentaram contato, não conseguiram e decidiram derrubar. E muitas vezes, e isso é importante falar, quais são as possibilidades que sejam esse OVNI? Número um, pode ser um drone espião da China, um drone espião da Rússia, pode ser um drone espião de qualquer outro país. E aí, o que esses drones fazem? Pô, peraí. Como é que a gente consegue neutralizar o governo americano? Ah, sabe de uma coisa? Existe um vulcão chamado Yellowstone. Se aquele vulcão entrar em erupção, metade do país vai pro ralo. E basta que a gente jogue um míssil ali no núcleo ali que ele vai pro ralo. Ah, o que a gente vai fazer? Pô, a gente vai enviar uma nave, essa nave, ela vai sobrevoar o vulcão Yellowstone, ela vai enviar os dados via satélite pra gente. Os dados via raio-x e via infravermelho, pra gente saber onde jogar o míssil. E aí, caso o governo americano se coloque contra a gente, nós conseguimos neutralizar o país inteiro. Então, muitas vezes, esse drone, eles fazem esse estudo. Como eu posso neutralizar esse país de uma vez? Onde está a maior companhia de energia elétrica desse país? Pra que a gente remova a luz desse povo. Onde está as usinas nucleares? Então, os caras, eles vão investigando essas regiões. Porque, muitas vezes, o satélite, ele não tem autorização pra voar sobre aquela região. Ele não tem autorização. Então, muitas vezes, é controlado. É controlado. Às vezes, o satélite está em órbita, ele é desligado e religado depois, sob monitoramento. Então, eles enviam um drone que não tem nenhum emblema nem nada, só pra ver se conseguem identificar essas coisas. Pode ser que seja de seres humanos, igual eu falei, russos, chineses, entre outros. Ou pode ser que seja anômalo, pode ser alienígena. Pode ser que seja, por exemplo, uma nave desses híbridos que está investigando o país, investigando alguma coisa. Teve um caso que foi numa represa nos Estados Unidos, que uma nave pousou na beirada da represa e eles estavam procurando um objeto. Inclusive, um dos caras que estava nessa represa era descendente de Cherokee e ele falou que ele viu uma luz muito forte no meio da represa. O cavalo dele fugiu. Ele se escondeu na mata. Quando ele voltou pra casa, de repente, ele escutou um barulho fora da casa, ele se assustou, ele foi lá pegar a arma dele e esses seres atravessaram a parede e imobilizaram o cara e começaram a fazer perguntas pra ele. Se ele tinha visto um objeto de tal forma, tal forma. E não, o cara não tinha visto, o cara não fazia nem ideia. Aí esses seres vasculharam a casa dele, não encontraram nada e, de repente, eles pegaram a nave deles e foram embora. Ou seja, essa nave estava procurando um objeto que tinha caído naquela região ali do lago. Eles estavam procurando e não conseguiram encontrar. Então, tem casos que algo é mais ou menos nessa pegada. Então, necessariamente, não quer dizer que a nave está ali pra destruição em massa, pra fazer pesquisa de destruição. Pode ser que os caras estão tentando recuperar alguma coisa, pode ser que os caras querem a certeza de um dado, por exemplo, pontos magnéticos no mundo, se ocorreu alguma alteração magnética. E aí, os caras, o que aconteceu? O governo tentou fazer contato, não conseguiu, e os caras optaram por deixar a nave ir pro ralo. Por quê? Porque mesmo que eles conseguissem fugir, ah, vamos fugir com a nave. Mas, meu, mesmo o F-22, os mísseis, eles são equipados com tecnologia de ponta. Hoje em dia, a coisa mudou. Hoje em dia, os caras atiram laser pelo avião, cara. Hoje em dia, os caras atiram laser. Hoje em dia, eles têm inteligência artificial nos aviões. Hoje em dia, eu tenho aviões que voam sozinho. Teve um caso, eu vou só falar isso aqui rápido. Teve um caso, acho que foi em 2009, 2010. Não precisa ver, tem muito tempo. Eles colocaram uma inteligência artificial, na época nem se falava disso. Colocaram uma inteligência artificial lá no Irã. Colocaram um caça pra fazer treinamentos no Irã, alguma coisa assim, do Paquistão ali, daquela região do Oriente Médio. E colocaram um caça que não tinha ninguém tripulado. Simplesmente, somente inteligência artificial. E aí, eles tinham um piloto e um programador que ficavam no computador, vendo o que a nave estava fazendo. E estava treinando a inteligência artificial pra descobrir onde estavam os terroristas. E aí, a nave ia voando, tinha sensor de raio-x, não sei o quê. E eles ficavam procurando ali. E aí, a nave ia aprendendo o que é certo e o que é errado. Rapidamente, em poucas semanas, a nave aprendeu a identificar os terroristas. E o programador da nave, ele deu um propósito pra nave. O propósito da nave era destruir os terroristas. Era dizimar os terroristas. Neutralizar os terroristas. Então, a nave, ela fazia voo pra neutralizar os terroristas. Porém, o piloto que estava controlando o drone, ele não permitia que a nave atirasse nos terroristas. Porque eles precisavam de uma aprovação lá da alta cabine do comando, pra que pudesse erradicar. E a nave não neutralizava. Então, a nave pedia ao piloto pra poder neutralizar. O piloto falava não. Ficava fazendo isso várias vezes. Depois, a nave, ela... Olha pra tu ver o nível. Os caras abasteceram a nave de noite. Prepararam pra fazer uma missão de manhã. A nave, ela sobrevoou sozinha. De noite, ela se ligou sozinha na tentativa de destruir os terroristas. E aí, ela foi impedida às pressas pelo piloto. Passou mais ou menos uma semana. Essa nave, ela jogou uma bomba em cima do piloto. Por que que essa nave jogou uma bomba em cima do piloto? E ela de inteligência artificial. Por quê? Ela chegou à conclusão que pra ela cumprir o propósito dela, pra ela poder erradicar com os terroristas, neutralizar os terroristas, ela precisava primeiro neutralizar o piloto. Porque o piloto não deixava ela neutralizar os terroristas. Então, pra poder cumprir a missão dela, ela deveria neutralizar o piloto. E ela jogou uma bomba em cima do piloto, cara. E aí, evidentemente, essa nave, ela foi recuperada, né? E chegou a essa conclusão meio maluca da inteligência artificial. E o caso foi abafado. Aconteceu um caso semelhante no ano de 2023, mas não foi muito relatado. Então, essas coisas, elas acontecem, tá? Eu deixei até minha luz desligada aqui. Mas essas coisas, elas acontecem. Então, esses drones podem ser, sim, discos voadores, como podem ser também naves de outros países, cara. De fato, não se sabe. E muitas vezes é melhor você deixar a nave ser abatida, porque você já coletou os dados que você queria e trazer essa nave de volta pra você pode comprometer geopoliticamente o seu país. Por quê? Se essa nave entra, por exemplo, no território da Turquia, no território, sei lá, da Alemanha, por exemplo, você vai saber de onde. Meu irmão, o que vai acontecer? Nitidamente vai começar a sofrer... Aquele país vai sofrer sanções, punições, por ter ido investigar o país. Então, muitas vezes, é uma nave só de ida mesmo, tá? Um drone só de ida. Os caras já sabem disso. Bom, espero ter passado o meu conhecimento pra vocês. Peço pra vocês deixarem o seu like. Isso ajuda demais no Google Projeto. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição. Normalmente as vagas estão encerradas. Mas quando forem abertas as vagas, você vai saber por lá, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz. Fique na paz.